Hoje eu vou responder as perguntas do Ramon Reis Neves, que é aluno da professora Vânia, lá de São José dos Campos. Ele me faz as seguintes perguntas. O que não pode faltar num projeto paisagístico e o que pode estragar esse projeto? Bem, eu parto sempre do princípio que um projeto paisagístico é para as pessoas. Então é fundamental você ter uma noção de quem vai usar esse projeto. Se é uma família, se essa família tem crianças, se essa família tem cachorro, se é uma praça que as pessoas vão passar por ali, vão parar para dar ali uma relaxada, para ter um pouquinho do restauro mental, se é um parque de vizinhança que vai ser utilizado então por aquelas pessoas que moram ao redor, se é um parque metropolitano que as pessoas vêm de longe para poder passar o dia ali. Enfim, um projeto para ser encantador, ele precisa responder as expectativas daquelas pessoas que vão utilizá-lo. Mas qualquer que seja o projeto, é fundamental ter aconchego, ter escala humana, ter aquela coisa agradável de estar envolto pela vegetação que tem hoje o nome de biofilia. Fazer um percurso que cause emoção, que cause surpresa, lembra? É a surpresa que gera beleza no paisagismo. E sempre fazer esse projeto de forma que ele traga algum benefício para as pessoas que estão usando. E aí o benefício pode ser do corpo, através de locais para você fazer ali exercícios, esportes, etc. Por exemplo, ter gramados para uma criança correr à vontade, para você poder brincar com o seu cachorro. Mas também benefícios para a mente, um local para você poder relaxar, para você poder se encontrar, ficar em paz consigo mesmo, poder ter aquela conversa com seus amigos, com seus familiares. E para isso é fundamental que você desenhe locais agradáveis, confortáveis, adequados para que essas funções possam ocorrer. Eu quero lembrar que hoje a indústria moveleira brasileira se desenvolveu muito para móveis de áreas externas. Então a gente consegue criar no jardim lounges, ambientes tão confortáveis como aqueles das salas de estar, de um ambiente interno. Inclusive nós temos abajures para colocar externamente, ter ali lamparina que dá aquela sensação do fogo. Tudo isso cria um clima agradável e as pessoas gostam muito dessa agradabilidade. E isso é que traz o encantamento, o sucesso do seu projeto paisagístico. Mas agora, o que pode estragar um projeto paisagístico? Veja, tem várias coisas, mas a principal delas é a falta de manutenção. Mas Abude, se eu usar plantas nativas, eu não preciso de manutenção. Ledo engano. Veja bem, um espaço agradável, principalmente para o brasileiro, é um espaço limpo, que não tem folhas no chão. Diferentemente da Europa, onde principalmente no outono, que caem mais folhas, elas ficam ali no piso e o pessoal acha isso bastante romântico. Aqui não, folha seca é sinal de relaxo, não é muito bem visto. Então é preciso sim, você fazer uma manutenção, não de podas, você não precisa fazer ali um jardim de topiarias, para você precisar podar o tempo inteiro. Não é nem disso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é aquela folha seca, que é importante você retirar, aquela flor seca que acabou ficando e dá um ar um pouco ali de relaxo, de desleixo. As pessoas em geral não gostam. O gramado, que tem que ser sempre aparado, porque realmente a grama cresce. E com a grama alta, é muito complicado as crianças correrem, você poder brincar com o cachorro, que a gente falou antes. Então, a manutenção é uma coisa importantíssima. Eu tive a oportunidade de participar de projetos como a Praça Vitor Tivita, que enquanto existia uma curadoria, ali uma manutenção não apenas do espaço físico, mas em termos de organização de eventos, foi um espetáculo. A praça atraía gente, atraía até multidões, eu diria. A partir do momento que essa empresa que cuidava da praça, que mantinha a praça, teve problemas econômicos e deixou de fazer essa manutenção, o poder público deixou de varrer, não se recompôs madeiras que estavam estragando, o espaço ficou abandonado, sem segurança. Mas Abude, para que serve segurança num espaço público? Para vocês verem o que aconteceu lá. Quebraram todos os sanitários, as louças, as pias. Realmente uma coisa triste de se ver. Quer dizer, um espaço que foi feito para todos, acabou virando terra de ninguém. Com isso, obviamente, a praça deixou de ser usada. E todo o espaço, principalmente o espaço da cidade, o espaço público, que não é utilizado, que não é de todos, ele vira terra de ninguém. E quando o espaço vira terra de ninguém, infelizmente, ele é depredado. E por isso, então, a manutenção, eu vejo como elemento número um, para você não depredar, para você realmente ter um jardim gostoso, que você possa utilizar juntamente com as pessoas que você mais ama, que são seus familiares e seus amigos. Tá bom? Pessoal, eu vou terminando mais esse vídeo, para a semana que vem tem mais conteúdo, então, por favor, se inscreva aqui no canal, acione o sininho, que isso vai, então, chamar outras pessoas, para poderem estar aqui com a gente, batendo esse papo gostoso. Tá bom? E deixo aqui aquele nosso costumeiro abraço, para todos vocês.